Bom dia! Nesse vídeo, eu vou continuar o exemplo anterior de ANOVA, mas eu queria mostrar mais um detalhe. Então, assim, no vídeo anterior a gente viu o teste de Shapiro-Wilk para a normalidade, o teste de Leveni para a homogeneidade e variância, e o ANOVA e o Walsh para a comparação de médias. E no exemplo anterior, a gente encontrou que as médias eram iguais. E se não fosse? Então, quando a gente tem um valor P menor que 5%, que rejeita a ANOVA ou o teste de Walsh, a gente sabe que uma das médias foram diferentes, mas a gente não sabe qual delas, né? Então, a gente faz um teste a posteriori, que é o que eu vou mostrar agora. Então, só para exemplificar, no teste anterior a gente tinha feito com a variável ale, deixa eu pegar aqui, ó, forma de coleta ale1. E, ok. Então, o que aconteceu? A gente aceitou a hipótese que todas as médias são iguais, né? Eu tenho aqui, são quatro grupos, né? Então, nesse caso, eu não preciso fazer nada de teste a posteriori, porque eu estou aceitando a hipótese, né? Agora, vamos pegar um outro exemplo. A ANOVA. Eu vou pegar aqui com a variável idade, que é uma que eu já testei, eu vi que dá diferença, mas ela não tem distribuição normal, por isso que o mais correto é fazer com o teste não paramétrico. Mas vamos fazer com ela. Ó, só para mostrar, né? Ok. Está vendo aqui, não é a nova? Aqui o valor P é menor que 5%, tá? Então, tem uma diferença significante aí. E aqui as médias, está vendo? 21, 23, 26, 22. Tá? Então, existe aí a diferença de média. Agora, qual delas que é diferente? Será que o 21 que é menor que todo mundo? Será que o 26 que é maior que todo mundo? Tá? Então, o teste que vai ser feito agora, ele vai comparar, por exemplo, o e-mail, a média do e-mail contra as outras três. A média do telefone contra as outras três. Média do pessoalmente contra as outras três e assim por diante. Tá? E como são múltiplas comparações, tem uma correção aí de Bonferrona que ele faz. Então, vamos lá. Estatística. Média, né? A ANOVA de um fator. Eu só venho aqui, ó. Comparação de médias 1 a 1. Tá? Marquei e OK. Pronto. Aqui, ó. Então, a gente tem as comparações, né? Telefone e e-mail, pessoal e e-mail e tal. E aqui, a diferença de médias. E aqui, o intervalo de confiança dá a diferença. Tá? Então, o que acontece? Aqui, ó. O intervalo, o valor mínimo, por exemplo, nesse caso é menos 4. E o valor superior é 8 positivo. Então, inclui o zero. Então, essa diferença entre telefone e e-mail, ela não é significante. Tá? Agora aqui, por exemplo, essa aqui, ó. Pessoal e e-mail. O valor mínimo deu 0,16 positivo e o valor superior, 8 positivo. Então, esse intervalo não inclui o zero. Tá? Então, essa diferença, ela é significante entre e-mail e pessoalmente. Tá? Ele gera aqui um gráfico, né? Tá? Cadê a e-mail e pessoalmente aqui? Tá vendo? Você vê aqui que o intervalo de confiança não inclui o zero. Tá? Agora, um jeito que é um pouco melhor, a gente já viu, né? Vamos lá, gráfico. Pode ser o gráfico de médias. Cadê? Aqui. Então, forma de coleta. Eu vou pegar a idade. Eu não quero barras de zero. Bom, se quiser também, é só colocar aqui intervalo de confiança, por exemplo. Vamos colocar OK. Tá aí. Tá? Então, o que ele encontrou foi aqui a diferença, né? Só lembrando, né? Pessoal e e-mail, né? Que deu significante. Então, o e-mail tá aqui e o pessoal tá lá em cima. Então, essa diferença tá aqui, ó. Pra cá, que deu significante. Agora, quando eu olho daqui pra cá, por exemplo, do telefone pro pessoalmente não deu. Do pessoalmente pro Google não deu. E esse pedaço aqui também não deu. De e-mail pro telefone também não deu, né? Só deu aqui, dessa média pra aquela lá em cima. Então, isso é a comparação aí que em alguns softwares aparece como comparação pós-rock e aqui apareceu como comparação, cadê? Vamos ver lá. De médias, um a um. Tá vendo? É a mesma coisa. Tá? Então, esse teste é feito quando na nova a gente rejeita hipótese nula, né? De que as médias são iguais. Então, só isso.